Bom, você está voltando ao Japão depois de três anos, acho que a sua última luta foi em 2015 no UFC aqui, como você está se sentindo? Eu estou me sentindo muito ansioso para essa grande luta, para mim é uma honra fazer parte desse evento e eu venho buscar o nocaute, eu venho buscar a mesma coisa que eu vim buscar na última vez. Apesar de o público japonês, eu espero uma grande luta minha, eles vão ter uma grande luta. Portanto, em inglês, eu venho para o Japão, eu estou mecanismos do jogo nocaute, o jogo que eu quero fazer, eu espero que você tenha uma boa luta. Eu estou mecanismos do jogo nocaute e eu estou mecanismos do jogo nocaute. Bom, no UFC você derrotou o teu aniversário, que era o japonês, no primeiro round, por noncaut. Ele disse assim que se você tem alguma característica, ou seja, você se rejuvenesce, se julga, como que eu posso te dizer, um cara que consegue derrotar os lutadores japoneses, tem algum golpe, tem alguma característica sua que te põe em vantagem em relação a algum lutador japonês? Sim, a minha agressividade, né? O meu estilo de luta, ele é bem agressivo. Então, eu vejo assim, ali em cima, se você for muito bonzinho, você esquece de bater. Então, acho que ali eu me preparo muito pra acabar com o aniversário. Eu tenho que tirar o aniversário de linha, eu tenho que mostrar pra ele que ali não é lugar pra ele. Eu tenho que mostrar pra ele que ali é uma selva que só os leões sobrevivem. Eu tenho que escolher o aniversário de linha. Eu tenho que escolher o aniversário de linha. Eu tenho que escolher o aniversário de luta, mas eu não me preocupo com as japonês. Mas ainda que o aniversário da nossa Luitte, o aniversário de luta, eu tenho que escolher o um jogo morrer de luta, por essa dúvida que tá bom agora? Eu acho que ele é um cara muito experiente, um cara muito talentoso, mas, assim, eu não vim pra cá pra perder. Então, ele pode ser bom, ele pode ser talentoso, ele pode ser forte, pode ser grande, pequeno, mas uma coisa eu vim buscar aqui é a vitória. É isso que eu tenho pra dizer. Sem arrogância, sem nenhuma. Eu só vim buscar a vitória para minha carreira de Diego Brandão. Kitauka é um técnico, mas é um técnico muito forte. É um técnico muito forte. Mas, eu tenho muita confiança com ele, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Ah, então, aqui, ele ouviu você gritando, tanto lá, como aqui, na sala ao lado, né? Ele quer saber por que você estava gritando assim, desse jeito? Ah, isso é uma forma de eu fazer umas fotos. Porque tem uma foto, que eu amo ela, que é uma foto que eu faço assim, assim, E o grito é pra ficar mais forte. Então, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. muito obrigado. Obrigado. vamos lá, vou tentar tirar o máximo que eu possa. Eu tô vendo um Diego super maduro. Eu estive com você lá, três anos atrás. A gente, a gente passou por aquilo, a gente viu como é que foi. Você fez uma grande performance. E você tá mostrando uma grande maturidade. Você acha que é o início de uma crescente que vai... Vai saber até onde levar. Vai levar. Você acredita que isso que tá acontecendo com você? Eu acredito. Eu acredito que é um adolescimento da vida. Eu acho que todo homem chega aos seus trintas, eu acho que é ali que ele vê o que tá acontecendo na minha vida. Tá acontecendo na minha vida simples. Deixei um pouco de treinar forte. Tô voltando a treinar forte. Já tem cinco meses que eu tô treinando. Treinando. Tô falando treinando. Não tô falando ir pra academia hoje, comer pizza final de semana. Eu falo treinando. Cinco meses. Então, acho que isso tá me fazendo madurecer. Inclusive, quando eu me olho assim, olho meus olhares, eu vejo que eu tô bem melhor, maduro. Eu tô bem forte. A minha mãe falou isso. Meus amigos de São Paulo falaram isso. Você falou isso. Eles virem outras pessoas. Eu acho que é momentos da vida. Eu acho que tudo que aconteceu na minha vida, o UFC me botar pra fora. Eu acho que foi ali que eu cresci. Então, tenho várias propostas, vários eventos. Eu tô com Fight Night nesse momento. Mas eu pretendo ficar onde eu me sinto bem. O Japão é um lugar que eu me sinto bem. Vamos ver o que vai acontecer depois de domingo. Eu prefiro ficar um pouco focado e esperar o dia da luta acontecer. Porque eu acho que vai ser um show. Sim. Sim. Eu acho que até a melhor dia, o reino que euコメント da minha vida, você vai ter muito tempo. Você já tá bem. Você já tá bem. E tem muito tempo. Eu acho que você já tá bem. Você já tá bem? Então, você já tá bem. 5ヶ月間ずっと練習 厳しい練習に励んでますので 自分は鏡を見て 自分の姿を見ると 自分の体を見ると 身が引き締まっているな という感じがします 自分もやっぱり 今はとても安定しているので 特に今回の試合に向けて とても良い準備ができたと思います 今はもうUFCの方にはいませんけど 実際 自分の本当に 居られることができるので これは自分にとって 大きなプラスだと思いますね 日曜日の試合についてなんですけど もちろん勝ちたい ただし結果はまだ分かりません その結果次第で 日本に再び また呼ばれる可能性もあると思いますので そのために自分は一生懸命 頑張りたいと思います それが大きなプラスだとしては いらっしゃることができるので いらっしゃることができるので Eu vou falar a verdade, eu quero que ele saiba, que quando eu conheci o Wanderley Silva, eu fui para a televisão. Eu vi ele lutando no Pride, e eu falava que eu queria lutar igual a ele, mas eu não tive a chance de lutar no Pride. Eu vim lutar o UFC no Japão, mas quando eu vim com o UFC no Japão, a minha mentalidade era no Pride. E agora que eu estou vindo pelo Rinse, oh my God, it's gonna be a Pride session. Eu vou botar na cabeça que eu sou o Wanderley Silva, eu vou entrar com a música do Wanderley Silva, e eu vou lutar igual o Wanderley Silva. Eu vou fazer o público japonês ficar igual como ele ficava com o Wanderley Silva. Eu vou trazer essa energia do Wanderley Silva, porque é uma coisa que me fez o Diego Brandão. E hoje eu estou aqui, eu vou trazer o Wanderley Silva para fazer o Diego Brandão mais um mês, aqui no Japão. E aí eu sou o Wanderley Silva, você era o jogo de Wanderley Silva do Wanderley Silva do Wanderley Silva. Quero você gostar de um jogo para a diversão que você gostar de fazer o Umerley Silva do Wanderley Silva. Se você gostar de um jogo para a minha vida, eu tenho muito de ver. Eu vindo pela vida. E sempre desde que eu vindo praia-prede, o praia achado para mim. Mas eu não tenho praia-prede, mas eu não tenho por mim. A gente fazia o riquei para mim por cima, praia-prede e por isso, para mim por mim, para entender o que eu vou思ar. É claro que eu vou ter uma vida. Vandalei Shilva não é nada, eu sou o Diego Brandão, mas o Vandalei Shilva é um grande 影響, é um grande empenho, é um grande empenho de uma pessoa, por isso, ele se imagina e eu sou o seu objetivo. Minha última pergunta, eu sei que você está focado, o seu objetivo é ser aluno, mas a gente não tem como não falar, o momento hoje é do Yusuf Yaj, que é da mesma categoria, o Yusuf já ganhou o Itaoka e outros jogadores, você acha que essa performance, essa vitória vai te prevenciar e você tem esse desejo de enfrentar, de repente, o Yaj, talvez o próximo evento na Goia ou em algum ano, o que você tem nessa sua mente? Eu tenho na minha mente conseguir essa vitória em cima do meu adversário, se eu não me devia ainda, mas o meu futuro depende tudo de domingo agora. Eu tenho um Fight Night, vou estar pronto pelo cinturão agora, me prometeu, mas o Fight Night está com alguns problemas aí, que eu estou sabendo, financeiro, o que eu procuro é carimbar aqui meu passaporte, eu procuro ganhar bem, eu procuro fazer que o Rinsy goste de mim, eu quero que o Rinsy me contrate futuramente, essa aqui é a parada, a realidade é essa, e eu vou dar meu sangue domingo para que eles possam ver que eu sou um atleta que possa estar lutando no Rinsy, futuramente com qualquer outro. O que você gosta de seguir na parte do seu time, agora é a Mas a vinha de minhas, são os e seemscos. Também é a reuseadora de Minhas Arias. Então, eu acho que é esse campeão. Gostaria que você gostaria de fazer isso? Eu é uma novidade ainda em um jogo em casa. Você pega o jogo não tem nada sem ter lugar. No momento está com esse jogo em casa. Então eu estou no jogo em casa. Não é o que não é o que não é o que é que eu acho. Eu acho que o povo de Raijin está me preocupando aqui, e agora eu quero ir para a gente para o país do Raijin. Mas, eu não acho que eu acho que não é o que eu acho. Eu sou que a participação de mais um dos, o Fight Night do dia, eu vou fazer o que eu acho que o Fight Night do dia agora tem várias coisas que estão acontecendo. Agora eu acho que o que vai acontecer é que eu acho que não é o que eu acho que não é o que eu acho que não é. Ah, eu não sei se o que aconteceu no anterior, mas você foi penalizado por causa de um chute? foi isso? Não. Ele quer saber se você está familiarizado com as regras do Rising e o que você acha desse golpe. Segundo ele, você foi penalizado por causa desse golpe. Mas não é a última luta na Rússia? Não foi isso. O que aconteceu na Rússia foi muitas coisas que é bom não falar, porque senão pode queimar o evento. Rolou muitas brigas nos batidores e a luta foi... os caras estavam armados. A torcida do Armando Alive, todo mundo estava armado de metralhadora e revólver. Eu acho que eles queriam que eu perdesse a luta. Eu pulei a grade por motivo de eu ver um tiro vindo lá de dentro pra cá. É coisas ruins que eu não sei se é bom falar, porque quando queimar o Camil, eu acho que o que eles postaram lá, eu fui nocauteado. Eu não fui nocauteado. Foi uma luta suja. Vocês podem ver no comércio, ele não respeitou o juiz. Então eu percebi que a luta está fora do controle e eu vi todo mundo armado lá fora. Então, eles já me ameaçavam de me matar desde a primeira luta. Só que eu falava pra eles, vão me matar quando eu matar um lá dentro primeiro. Vai matar um lá dentro, você me mata lá fora. Então ficou essa briga sempre. Porque lá em Dagestan, é muito perigoso que tem lá, terroristas esses caras. E eles vieram pra cima de mim. E eu estava com muita segurança, mas eles ainda quebraram meu quarto, foram lá pra dentro armado, falando pra me perder a luta. Mas eu não sei se isso é bom falar, porque eu não queimava o evento. Eu não quero falar isso em relação a isso, porque se eu jogar isso na mídia, isso pode me prejudicar, me fazer feio. E ninguém vai acreditar em mim. Entendeu? Mas o que aconteceu lá, eles armaram pra me perder mesmo. Ok, você me explicou isso agora, mas eu não vou traduzir. Eu vou falar que você não quer falar a respeito disso, apesar de você ter contado tudo isso pra mim, pra não prejudicar o evento, a execução do movimento, etc. Eu não quero prejudicar o evento já passado, mas a realidade foi assim que aconteceu. Com licença, eu já me contei um pouco de uma coisa que eu falei, mas na escritura, eu não sei como é que é Hegel do Rising, não sei. Eu não sei como é que é Hegel do Rising, não sei. não sei como é que é Hegel do Rising. Eu não sei como é Hegel do Rising. Eu não sei como é Hegel do Rising. Você não sei como é Hegel do Rising. Eu quero te falar agora, bem rápido. Eu sempre pergunto pra quem vem pra cá pela primeira vez. Você fecha os olhos Você sonha com o que? O que você visualiza se entrar naquela arena? Você já sonhou com isso? E se você não sonhou Quando você sonhou, o que você imagina Acontecer ali? Para falar a verdade Eu já tinha sonhado Uma vez na minha vida Que eu ia lutar sem cómere Eu já tinha lido isso para minha mãe E para minha ex-namorada Que é uma americana Isso aconteceu uns 2, 3 anos atrás Eu sonhei que eu entrava no ringue E meus professores estavam me assistindo Por isso que Eu acho que quando eu fecho meus olhos Eu vejo um sonho meu Que eu sonhei, eu caminhando ali dentro E eu disse para minha mãe que eu não vou chamar ninguém Para vir comigo O Flávio não pôde ver Eu estou tentando mais uma vez Se ele traz um cara Se isso não acontecer, eu acho que eu tenho que viver meu sonho Ir lá e lutar e ganhar Porque quando eu fecho meus olhos, é isso que eu vejo O Flávio, eu acho que eu tenho que viver meu sonho O Flávio, eu acho que eu tenho que viver meu sonho O Flávio, eu acho que eu tenho que viver meu sonho O Flávio, eu acho que eu tenho que viver meu sonho